Como é bom nós estarmos na casa do Senhor e já estamos testemunhando aquilo que Deus tem feito no nosso meio e eu sei que nós estamos sendo dirigidos aí esse período de tempo, sempre temos um pastor que nos dirige nas escalas de pregações, mas eu estou achando que o pastor Alípio quando me colocou para fazer o tema de hoje ele abusou um pouco de mim, porque esse é o meu maior problema na vida, domínio próprio eu não sei quantos de vocês que estão nos acompanhando falando sobre o fruto do Espírito Santo nos primeiros momentos usamos de uma mexerica, uma tangerina no segundo momento e pudemos abri-la e dizer que todo cristão deve ter dentro da sua vida inserido no seu ser este fruto no singular mas esse fruto ele é cheio de gominhos e cada uma dessas características temos estudado ao longo deste mês, como toda igreja depois temos vivido fevereiro com o mês 100% dedicado a Deus que oportunidade, que privilégio, que bênção que Deus tem nos dado e hoje chegamos então ao domínio próprio e como ele deixou para mim eu acho que foi propositado não sei se é uma mensagem subliminar dos pastores auxiliares desta igreja, pode ser mas eu corro esse risco e farei isso em duas partes hoje pela manhã e à noite, por isso se você vier só de manhã você vai ficar sem a segunda parte, que é a melhor obviamente mas eu não usei de nenhum outro texto a não ser a leitura da Bíblia e os textos mais antigos eu tenho dedicado a minha vida agora a ler os livros mais antigos que falam sobre o tema porque muito tem que ser escrito nesse tempo moderno a respeito do fruto do Espírito Santo de Deus mas eu fiz questão de os mais antigos voltei aos meus livros que eu aprendi sobre a matéria no seminário e aí descobri uma coisa muito interessante muito tem sido escrito na internet sobre o fruto do Espírito mas todas as pessoas versando sobre os textos desses homens lá do passado porque parece que ninguém conseguiu esgotar o que eles falaram no passado talvez por estarem tão pertos de viver a realidade da vida e o que eu queria minha intenção foi pegar um texto que não fica com a pressão dos dias atuais alguém que escreveu isto por volta de 1890 o que que um homem daquele tempo sem os meios de comunicação como ele sentia no coração sabe o que eu descobri? eu descobri que eles estavam num caminho certo nós pegamos algum atalho para facilitar a vida irmãos e acho que nós estamos indo para bem longe da palavra de Deus para você que está aqui conosco a primeira vez nós estamos lendo um texto maravilhoso das escrituras em Gálatas capítulo 5 estamos lendo versículos que tem tocado no nosso coração depois eu vou só ler agora depois você vai poder ler na sua casa mas o fruto do espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra estas coisas não há lei mas eu gostaria hoje de falar a respeito de domínio próprio segundo os estudiosos a palavra vem de uma palavra antiga grega dizendo ekrateia não fique preocupado com o termo mas eu vou traduzir tá bom que é no sentido de colocar uma autorrestrição em si mesmo para viver a realidade de Deus no segundo sentido é bater continência ao Criador é interessante né bater continência ao Criador bater continência é um ato tão humano mas é dizer para o Deus Eterno Senhor eu compreendi o que o Senhor quer dizer por quê e aí vem o texto com o qual nós vamos começar Gênesis capítulo 1 verso 26 fácil de achar na sua Bíblia logo nas primeiras páginas da sua Bíblia tá o capítulo 1 e aí está o propósito pelo qual Deus nos criou claro que o pecado nos deixou pessoas descontroladas mas vamos ao texto que Deus nos sugere Gênesis capítulo 1 versículo de número 26 assentados como estamos com toda reverência vamos acompanhar a leitura do texto em Gênesis 1 26 lemos assim então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine olha a palavra aí domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Gênesis 1 26 Deus pai Deus filho Deus Espírito Santo dizendo façamos o homem a nossa imagem e semelhança e que ele exerça domínio sobre todas as coisas parece que desde o início da história humana o que Deus está preocupado em transmitir para o seu povo é que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus para exercermos domínio sobre todas as coisas e a impressão que nós temos hoje eu falo pelo meu coração às vezes eu não consigo dominar todas as coisas que estão ao meu redor e aí parece que o autocontrole vai embora principalmente quando a gente não consegue dominar as circunstâncias que estão ao nosso redor é nesse momento que eu nego a essência pela qual eu fui criado eu fui criado para exercer domínio sobre todas as coisas óbvio que esse texto querida igreja está dizendo que o homem é um ser criado a semelhança de Deus e não é igual animal porque parece que quando somos descontrolados em extremos nós não nos parecemos como alguém que foi criado a imagem e semelhança de Deus a nossa face muda o nosso ânimo muda a nossa raiva a nossa zanga transborda e a gente fica parecido até com animais animais irracionais essa semana foi julgado aquele moço que matou aquela jovem que tocava e cantava naquela banda com marteladas sabe o que um ser humano pegar um martelo e arrebentar a face de uma moça de uma lady de uma princesa como alguém pôde na saída daquela casa apanhar aquela menina de 15 anos de idade em Mairipurã e ter matado uma menina de 15 anos de idade como alguém pode entrar numa escola e por motivos pessoais matar outras pessoas eu acho que nesse edifício que Deus está montando na nossa vida irmãos com todos esses gominhos parece que ele deixou o domínio próprio por último porque talvez se fosse ao invés de um fruto fosse um edifício é o andar mais alto da nossa vida porque seres humanos podem ser tomados por ranços de amargura por ódio por ressentimento e muitas vezes magoar ferir espancar tirar a vida de outro tudo por puro descontrole enquanto Deus nos criou para controlarmos para dominarmos para exercermos liderança mas parece que a nossa vida nos dias atuais é uma negação daquilo pelo qual nós fomos criados há tantas pessoas descontroladas no nosso meio que não tem um pingo de domínio próprio que por uma coisa pequenina já se altera por completo uma fechada no trânsito pronto aí parece que aquilo que Paulo falou a respeito do novo homem que se renova para a justiça fica tudo esquecido parece que a Bíblia diz que nós temos que mortificar o velho homem com as suas paixões e concupiscência mas parece que o homem velho não morreu ainda ele está desmaiado só de vez em quando desperta e faz besteira e se meu irmão ou minha irmã você é uma pessoa assim descontrolada Deus te diz nesta manhã eu te criei a minha semelhança para a minha glória para que você exerça domínio domínio e lembre-se disto o maior gigante que nós temos que dominar não está do lado de fora da nossa vida está dentro de nós mesmos o maior gigante que nós temos que vencer não está do lado de fora da nossa vida está dentro de nós quantas mulheres receberam palavras dos seus esposos carne de sua carne sangue do seu sangue tantas palavras de peso de ódio para diminuir para achatar para destruir quantos pais com os seus lábios por puro descontrole por não conseguir exercer determinado controle sobre a sua descendência tenta destruir manipulando as gerações seguintes quantos filhos que hoje dizem para os seus pais e as suas mães eu odeio vocês eu tenho ódio de vocês o dia que eu tiver 18, 19 anos eu nunca mais volto para Deus e não vou seguir a Deus por tua causa sabe o que é isso são pessoas que mesmo Deus não querendo puni-las mas querendo abençoá-las ele cooperou conosco ele nos deu do seu Espírito Santo ele nos selou com o Espírito Santo da promessa para que esse aspecto do domínio próprio pudesse ser exercido espontaneamente pela presença do Espírito Santo dentro de nós mas sabe o que acontece conosco quando alguma coisa nos tira do sério pronto lá vamos nós de novo fazendo destruição com palavras com atitudes e se você está perto de alguém que você ama e faz assim não precisa cutucar não cutuque você mesmo porque se todos nós na nossa individualidade nós pudéssemos levar a sério a questão do domínio próprio para que não nos pareçamos com os animais que rastejam mas que fôssemos mais parecidos com ele a qual fomos criados a sua imagem e semelhança e ele não nos deixou só para ser provado ele nos deu do seu Espírito Santo e é o Espírito Santo que toma conta do nosso ser e exerce dentro de nós esse trabalho inacreditável do fruto do Espírito dentro de nós nos tornando pessoas melhores amáveis fiéis carinhosas afetuosas pessoas que têm o domínio próprio então agora antes da gente prosseguir eu preciso perguntar e sempre o pastor faz aquelas perguntas inconvenientes de 0 a 10 qual é a nota que você dá para você mesmo para você mesmo a respeito do domínio próprio temos que ser sinceros diante de Deus por favor não seja muito rigoroso com você mesmo porque toda vez que qualquer pastor faz uma pergunta de 0 a 10 as pessoas que acham que estão errando já colocam 0 na sua vida eu acho que a nota tem que ser um pouquinho maior não é? mas esse é o momento de sinceridade irmãos Deus está olhando para o teu coração e vendo aquele aquela fruta cheia de gomos e ele está dizendo ali como vai o domínio próprio você é uma pessoa controlada uma pessoa que consegue se autogovernar porque quem se autogoverna sabe governar agora quando somos descontrolados irmãos aí as coisas ficam difíceis quantas pessoas maravilhosas capacitadas que conheço não são bem sucedidas na vida e a maioria delas não são bem sucedidas na vida porque tem um um temperamento difícil tem um jeito de ser difícil eu conheço pessoas que são tão capacitadas no entanto quando eu olho para elas e pela palavra que sai da boca delas eu percebo que elas estão sempre se escondendo atrás de alguém são pessoas que poderiam ser bem sucedidas mas não são porque vivem se escondendo atrás de alguém atrás de algumas desculpas essas pessoas estão com doenças multiplicadas na sua vida e vai sempre somatizando mais porque tem alguma coisa que está lá dentro dela nas suas emoções em desordem precisamos colocar o nosso mundo interior em ordem e o fruto do Espírito é uma maneira que Deus nos dá através do seu Espírito Santo para que a gente possa investigar o nosso coração irmãos quando Deus fala o nosso coração a gente tem que estar atento àquilo que Ele fala porque o que Deus fala é bom é para mim é para você mas quem sabe até mesmo você poderia ser uma pessoa muito mais bem sucedida e não é porque porque quem sabe a tua baixa autoestima te empurra sempre cada vez mais para baixo e pior não é isso irmãos pior é que Deus sempre dá para essas pessoas pessoas amorosas que ao invés de ajudar essas pessoas sabe o que eles fazem eles pioram essas pessoas sabe que a esposa o esposo o filho tem uma determinada limitação tem um problema de autoestima e a gente fica sempre tentando cobrir essas pessoas sempre cobrindo cobrindo e cada vez que damos a cobertura elogiando e cuidando nós colocamos o ente querido mais para baixo a palavra que levanta aquele de baixa estima é quando você diz Deus te criou para sua glória e você tem que se levantar meu filho querido minha filha querida minha esposa amada meu esposo amado se levante diante de Deus a tarefa não é minha a tarefa é sua é individual intransferível sou eu que tenho que cuidar da questão do fruto do espírito e é isso que me distingue dos animais do campo porque normalmente as pessoas descontroladas as pessoas que não tem domínio próprio o que eles mais fazem é dominar os outros de maneira às vezes nefanda tentando exercer domínio sobre os outros não consegue controlar a si mesmo e aí quer controlar os outros uma das ferramentas mais básicas é o tom de voz pessoas que tem problema com domínio próprio tem um tom de voz alterado e sabe quem mais sabe disso? é quem vive junto dele ou dela já sabe na horinha na horinha na horinha e aí seu marido fica bravo com a esposa e mais nervoso ainda porque elas sempre dizem você está alterando a sua voz aí dizem eu estou alterando o que? a minha voz? não, eu estou falando com você e você não está me entendendo não, você já alterou porque quem não tem domínio próprio gosta de manipular os outros e esse é o lado mais negativo por favor houve um rei no antigo testamento que tentou dominar o mundo inteiro pela força da sua palavra e pela espada Nabucodonosor houve um momento da sua vida em que ele começou a ficar de quatro se rastejar por castigo divino como animal e comer a grama igual aos animais que é que Deus quer ensinar com isto pode ser rei sobre a terra mas até um rei pode magoar o coração de Deus e Deus pune eu não sei se você tem sempre o desejo de dominar as pessoas que estão ao seu redor quem sabe seus subordinados na empresa quem sabe com a tua voz de comando ser o grande chefe daquele lar pessoas assim não lideram não são líderes não dominam oprimem oprimem esse é o grande problema do domínio próprio e dependendo do temperamento se não for moldado pelo Espírito Santo de Deus já estraga tudo que tem ao seu redor são pessoas incríveis com um potencial enorme mas quando são contrariados eles magoam todas as pessoas que estão ao seu redor são sarcásticos são sarcásticos conseguem até ridicularizar fraquezas dos outros por isso que Deus diz que nós temos que ter domínio próprio porque quando nós temos domínio próprio significa que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na minha vida e na sua vida significa que apesar de nós nós estamos lutando a cada dia contra aquilo que é tão humano dentro de mim mas que precisa ser revestido por toda divindade porque caso contrário eu posso ter o melhor diploma armazenado lá na minha casa mas eu nunca vou liderar porque eu não tenho na minha vida o poder do domínio próprio que é a ação pura do Espírito Santo no coração das pessoas até mais violentas e irracionais mas como ter domínio próprio como ter pastor domínio próprio eu percebo claramente nos dias atuais que muita gente tem pregado mas poucas pessoas ensinam o povo a viver o que Deus manda pregação sem aplicação é a mesma coisa que nada por isso que perguntas como essa são importantes como eu faço pastor quais os sentimentos quais são os sinais na minha vida que demonstram o descontrole o não domínio próprio e um amigo meu escreveu o seguinte grande problema da pessoa que não tem domínio próprio é o orgulho é o orgulho parece que a soberba é um problema para a vida de muitos e por isso que eles se descontrolam porque no fundo do coração alguém que é orgulhoso quando é exposto ele tende a se defender e a maneira de se defender é atacando é a maneira de se defender você pisou no meu pé eu piso no teu eu vou usar a mesma arma e queridos irmãos deixa eu dizer uma coisa para vocês vocês que tem filhos pré-adolescentes e adolescentes esse pessoal que nasceu de dois mil para cá eles são especialistas em respostas feitas cada vez que você abrir a boca para argumentar alguma coisa ele já tem prontinho tudo lá eles devem estar aprendidos na internet calculo eu mas se você quer descobrir se uma pessoa ela realmente domina o seu temperamento a sua maneira de ser se ela tem o tal do domínio próprio é quando você toca nessa questão do orgulho da honra irmãos a reputação de uma pessoa deve ser sempre favorecida a igreja é um lugar onde cuidamos da reputação das pessoas mas irmãos queridos não nos enganemos há momentos em que erramos e temos que admitir que erramos a coisa mais linda na vida de um cristão é esta pastor me perdoa eu errei irmãos isso é maravilhoso primeiro porque essa igreja é um lugar de pessoas imperfeitas aqui não é lugar de pessoas perfeitas as pessoas perfeitas estão em outras igrejas não nesta porque esse é um lugar onde que nós nos ajuntamos para melhorar a nossa vida para aprender para crescer nós não viemos pronto veja por exemplo o seu casamento casamento é um negócio incrível na minha opinião como pastor que celebra o casamento as pessoas deveriam ir prontas para o casamento emocionalmente economicamente emocionalmente prontas para o casamento mas sabe o que acontece a gente junta a nossa fraqueza com a fraqueza do outro e a gente diz assim vamos casar porque melhora a gente junta um monte de fraqueza e diz assim vamos juntar os trapinhos porque vai dar certo desculpe pelo trapinho é só força de ilustração vamos juntar as nossas forças e nós seremos mais fortes aí casa e aí irmãos fica pior fica pior ah irmãos Deus é especialista em juntar pessoas diferentes ah como eu gostaria que Jesus realmente unisse pessoas iguais mas todo mundo que eu caso são tudo diferente um do outro tudo diferente eu me lembro sim no meu primeiro ministério que eu casei dois iguais era monótono até no aconselhamento tudo estava bom e você vai querer assim não sei pastor o que o senhor acha vamos fazer o casamento não sei pastor vamos fazer daquele jeito pastor agora eu fiquei inseguro eu me lembro daqueles iguais que se casaram não tive mais notícia deles mas a maioria dos casamentos que eu fiz são de opostos me permita dizer uma coisa Deus está nisso Deus está nisso por isso não reclame do seu conje não reclame do seu conje porque Deus fez na medida certa é eu sei que você está rindo agora eu sei Deus tem senso de humor também Deus tem senso de humor mas lembre-se eu sei que você meu irmão disse assim ela era a pessoa mais doce que havia na igreja pastor que menina doce era aquela que menina maravilhosa era aquela ele já vai falando tudo no passado pastor casou coloquei anel na mão dela pastor virou uma leoa de vez em quando parece até um leão pois é aquela criança tão doce você já percebeu que aquela vez que vocês se juntaram os trapinhos para tentar o casamento porque vocês iam melhorar não melhorou e aí vocês tem uma ideia melhor ainda vamos ter filhos porque aí as coisas melhoram e aí surge aqueles bichinhos que Deus nos dá ah meu Deus do céu e a gente já logo sabe dos primeiros dias que veio com pecado em pecado foram gerados porque irmãos filhos de cobra cobrinha é é verdade irmãos não adianta já veio com defeito fabricação já é manhoso não frequentou nenhuma escola não tem um diploma sequer não sabe falar precisa de fralda mas quando fica no colo silencia coloca no berço começa a chorar pega no colo para aí você diz é filho de pecador essa é a nossa vida é por isso que Jesus Cristo ele disse para os seus amigos importa que eu vá ao pai porque se eu não for ao pai ele não vos enviará o consolador e aí igreja vocês vão parecer mais animais do que pessoas porque o Espírito Santo de Deus dentro de vocês é que haverá de moldar vocês pelos caminhos eternos e no dia do Pentecostes oh glória a Deus o Espírito Santo desceu sobre toda a carne como disse o profeta Joel e ele veio para ficar ele veio para ser Deus conosco como Jesus o foi ele habita no meu no teu coração no dia que você creu em Jesus Cristo e você veio à frente da igreja você foi selado com o Espírito Santo da promessa já tem solução dentro de você você não precisa fazer coaching espiritual já está dentro de você é só você dizer Espírito Santo de Deus toma conta do meu ser Espírito Santo de Deus quero ser sensível a tua voz Espírito Santo de Deus muda minha vida muda meu ser minha maneira de pensar minha maneira de agir muda Senhor muda Senhor muda Senhor e ele vai mudar sabe por onde ele vai começar pelo teu orgulho eu quero dizer que os seus filhos para serem aceitos numa faculdade eles negam até a fé porque a posição deles como estudante tem que ser recebida pelo grupo é mais importante ser recebido pelo grupo do que ser chamado numa faculdade de filho do Deus Altíssimo de filha do Deus Altíssimo é por isso que o Espírito Santo emergencialmente começa a trabalhar no nosso orgulho homens e mulheres são muito orgulhosos a gente percebe isso até dentro da igreja vai disciplinar um crente hoje ele já pega os direitos que um crente tem parece que crente hoje só tem direitos não tem dever mas quando você diz mas você errou irmão você errou irmã você errou o orgulho não deixa essas pessoas admitir porque parece que essa é uma parte tão sensível do ser humano que ele não quer se expor parece que ele nunca quer mostrar que ele é frágil irmãos a maior virtude que nós temos na vida é sermos frágeis porque quando somos fracos não sou eu que falei ele disse que aí somos fortes e tem pessoas que parece que nunca são fracas são fortes elas vestiram uma máscara vestiram uma vestimenta uma armadura que está sempre engessando elas de um lado para o outro estão sempre dizendo eu sou forte eu posso todas as coisas eu sei que é ser um cristão e assim por diante aqui na nossa igreja nós vamos começar Emanuel começa essa semana o novo ciclo da IBD começa o novo ciclo da IBD para quem quer se tornar membro dessa igreja aí você pega crente antigo sabe daqueles moda antiga já foi crente há muito tempo e você diz assim agora você vai ter que passar pela classe de discipulados e aí eles vêm lá no corredor para dizer assim pastor peço a palavra batista eu vou ter que passar pela classe de discipulado eu já fiz discipulado eu já ensinei discipulado eu já fiz tudo isso eu vou ter que passar por tudo isso que humilhação mas quando você encontra um crente que tem a sua vida equilibrada ele diz onde é a sala fala fala senhor que o teu servo ouve eu não tenho problema com isto é orgulho a pretensão nossa que a gente já é PHD em igreja já fomos diplomados é ali que a gente vê o orgulho e tem muita gente que diz assim para mim pastor quer dizer que se eu não passar pela classe discipulada eu não posso ser membro dessa igreja então ele diz assim então perdeu um membro pastor eu digo tchau por que que eu digo tchau porque eu sou pastor de ovelha não de bodes e ovelha ela é frágil ela pode ser devorada a qualquer instante e a segurança dela é estar entre os outros seus pares porque quando ela se ferir haverá uma outra ovelha que com a sua língua vai lamber a ferida até que ela seja curada é assim que ovelhas agem eles não tem médico não não tem SUS ovelha no rebanho quando se machuca a outra vai e lambe o sangue pisado e a língua da ovelha tem a cura para outra ovelha e é assim que elas são saudáveis a pessoa que está do seu lado é a que tem a cura para você desde que essa pessoa tenha domínio próprio seja uma pessoa que cresceu na escala de valores do cristianismo porque Deus quer nos moldar a altura do varão perfeito o Senhor Jesus Cristo ele é o nosso exemplo Jesus é o nosso exemplo ele poderia ter feito todas as coisas que normalmente fazemos quando somos controlados mas ele se controlou para deixar o seu exemplo então eu preciso perguntar a você para que a gente possa concluir esta primeira parte como vai o seu orgulho? o salmo bíblico nos diz assim também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então serei irrepreensível e ficarei livre de toda transgressão esse é o conceito bíblico também da soberba Senhor do orgulho guarda o teu servo que ela soberba não me domine que eu exerça domínio sobre a vaidade o orgulho a ostentação a soberba da vida e aí sim serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão é o que nos diz o salmo 19,13 que salmo é esse? aliás o salmo 19 inteiro é uma administração um coração que se diz espiritual mas eu quero concluir irmãos dizendo que muitas e muitas vezes como é que Deus nos ensina a termos domínio próprio na nossa vida simples nos dando experiências de descontrole Deus permite na vontade permissiva de Deus Deus permite determinadas situações então tudo é certinho na vida de uma pessoa Deus permite que alguma coisa fuja do controle é Deus querendo ensinar é Deus querendo ver o crescimento principalmente nessa área nesse guminho do autocontrole do domínio próprio e eu sei que não é fácil isso porque como disse a princípio esse é o meu grande problema eu vivo ansioso por um monte de coisa e quando não tenho ansiedade eu procuro uma eu quero controlar todos os processos e Deus diz não vai dar e é interessante que Deus trabalhe exatamente onde eu mais preciso ser trabalhado é ali naquele ponto é que Deus mais trabalha irmãos reformando aquela igreja e reformando essa igreja aqui e Deus nos preparando agora para outro canto é na construção e na reforma de uma igreja onde que você vê a virtude do domínio próprio trabalhar trabalhar com todos engenheiro desenha o arquiteto dorme no ponto e pronto a parede está no lugar errado e você diz para o fulano o que é que vai passar por esse corredor e ele diz assim de lado dá para passar pastor aí você tem vontade de amassar alguém aí você diz assim Senhor Deus tem misericórdia de mim porque eu já estou ficando descontrolado já e parece que quanto mais a gente pede domínio próprio não sei o que acontece com você mas comigo é assim eu tenho mais provação aquela semana parece que Deus quer purificar o ouro ele quer purificar tudo na gente você quer ir numa velocidade numa constância numa consistência pronto fica tudo assim porque você depende de pessoas e dentro da igreja irmãos tudo a gente depende de pessoas tudo 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 você já recebeu um telefonema do seu liderado agora não é mais telefonema antes era mais nobre pelo menos a pessoa falava é o pastor pastor eu não estou indo para cumprir a minha escala hoje eles mandam o whatsapp sabe que horas quanto vai começar às seis dez para seis o sujeito manda lá não estarei tenho um problema eu digo meu Deus do céu só ele tem problema na face da terra altera tudo claro que eu já fui muito pior graças a Deus mas irmãos no edifício da nossa vida quanto mais cresce o edifício mais difícil a gente levar o material de construção lá pra cima é mais cara a construção é mais difícil a gente organizar eu não sei se esse é na verdade o oitavo ou o vigésimo quarto andar da nossa vida mas é uma verdade bíblica mas o nosso exemplo sempre será Jesus porque eu com meu temperamento eu fico vendo aquela tempestade onde Jesus vai fazer um milagre meu problema não é um milagre meu problema é Jesus ali todo mundo aliviando a carga quase jogando seu companheiro fora do barco pra aliviar a carga e Jesus tá dormindo e aí eu começo teologicamente dizer assim primeiro Deus dorme não Deus nunca dorme mas ele tava dormindo o salmo bíblico diz que o nosso Deus ele nem pisca ele não pesca quando tá dormindo ele tá sempre alerta mas Jesus tava dormindo o barco tá afundando Jesus e ele tá dormindo os discípulos fizeram de tudo pra poupar Jesus deixa o mestre dormindo ele tá cansado deixa ele mas daqui a pouco aqueles homens experimentados no mar eles descobrem claramente que havia algo sobrenatural naquela tempestade e aí eles correm pra Jesus e acordam Jesus e eles já chegam na emergência né ele diz Senhor o Senhor tá dormindo o Senhor não se importa que nós estamos perecendo nós estamos morrendo nesse mar bravil irmãos lá no céu eu vou ter a mente de Cristo e eu vou conferir isso que eu vou falar aqui porque não tá na Bíblia né irmãos e ninguém me ensinou isso mas eu acho que Jesus Cristo olhou pro seu povo como ele olha pra você descontrolado ele sorriu ficou em pé nas circunstâncias e ele aqui é tua tempestade segundo os teólogos há duas possibilidades ali que o levante foi feito pelo diabo pra que Jesus Cristo não fosse a cruz era mais uma tentativa que Cristo não morresse por nós na cruz porque a palavra que Jesus diz ali é mais ou menos o seguinte Satanás atrás dessa tempestade fecha tua boca porque quem está nesse barco é o filho do Deus Todo-Poderoso quem é que está no barco da tua existência eu respondo é o Espírito Santo de Deus que lhe foi dado é ele que no meio das tuas tempestades ele se levanta mais uma vez e diz filho aquieta teu coração e se é o inferno que está se levantando contra a tua vida em nome de Jesus eu digo Satanás bate em retirada porque esse barco tem dono está escrito nele Jesus Cristo o Filho de Deus por isso não há nenhum coração descontrolado que passe esta palavra meu irmão minha irmã mude a sua maneira de pensar porque Jesus ele veio habitar em você ele habita no seu coração você é realmente o templo onde o Espírito Santo de Deus habita e você precisa dar todas as chaves de cada cômodo da tua vida para dizer Espírito Santo de Deus domine a minha vida domine o meu ser para que eu não seja dominado pela minha humanidade pela minha irracionalidade pela minha loucura domine minha vida porque os teólogos antigos diziam aquele que não consegue dominar a si mesmo não dominará ninguém e não exercerá liderança sobre ninguém quem é que domina a sua vida você ou o Espírito Santo de Deus até logo mais a noite quando vamos aprender quais são os erros maiores que esta geração tem cometido aos olhos do Pai e por isso o descontrole a ira a raiva tem dominado a nossa geração oremos ao Pai